Na primeira oficina, mulheres em foco, as participantes tiveram a oportunidade de se envolver em quatro oficinas distintas. Acro-ioga, defesa pessoal, mecânica básica para mulheres e aromaterapia. Cada oficina proporcionou um espaço de aprendizado e empoderamento, abordando temas relevantes para o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres presentes. O objetivo das oficinas foi justamente para as mulheres terem acesso a assuntos e atitudes básicas, que às vezes você acha, por exemplo, trocar um pneu. Além das oficinas práticas, também foi realizada uma roda de conversa, abordando o empreendedorismo feminino e também estratégias para combater a violência contra a mulher. Todas saíram muito animadas e muito felizes por a gente ter pensado nesse assunto. Nós, principalmente da incubadora da UTF-PR, pensando que seria para falar sobre tecnologia e o ambiente mais masculino, mas a gente pensou nesse assunto sobre a violência contra a mulher. Então, todo mundo saiu assim feliz e agradecido pela gente ter tocado neste assunto. A primeira oficina Mulheres em Foco foi no Largo da Liberdade, resultado de uma parceria entre a Incubadora de Inovações Tecnológicas da UTF-PR de Pato Branco e a Inactus, uma organização não governamental sem fins lucrativos. O objetivo principal desse evento é formar uma rede de amizade e de apoio para as mulheres. Então, sejam elas agredidas ou não, é um evento para acolher e discutir, falar sobre o combate à violência contra a mulher. Então, a nossa ideia era que as mulheres interagissem, tanto pela roda de conversa, como pelas oficinas, e que pudessem estar amparadas uma na outra.